E a Polícia Rodoviária do Estado começou a Operação Natal, que este ano tem um foco bem específico, fiscalizar os motoristas que estiverem dirigindo e usando o celular. E sabe por que tanta preocupação? Pesquisas já comprovaram que dirigir usando o celular é tão perigoso quanto dirigir depois de beber. E a chance de provocar um acidente aumenta 400%. Fim de ano está aí e muitas famílias aproveitarão a data para pegar a estrada. Mas antes de viajar, é importante ficar atento a alguns detalhes para manter a segurança de todos. A imprudência dos motoristas é o maior causador de desastres. A Operação de Natal da Polícia Rodoviária Estadual, que começou hoje e vai até a meia-noite do dia 25, intensifica a fiscalização nas estradas. E este ano, a linha de frente é em relação ao uso do celular ao volante. Muitas pessoas conduzem o veículo, querem digitar ao mesmo tempo, querem ler a mensagem ao mesmo tempo. Isso gera um perigo grave para ele e para os demais usuários da via. Outro alerta importante da Polícia Rodoviária é em relação ao transporte de bagagens. Quem não quer aproveitar o fim de ano para descansar, para viajar, levar a família para a estrada e colocar todos os seus sonhos e vontades em uma bagagem. Só que tem que lembrar que cada coisa tem seu lugar. Lugar de mala é no porta-malas. E se você tem família, tem crianças, nada de colocar malas na parte de trás. Tem que deixar a cadeirinha livre. E se você gosta de usar o painel para outros fins, uma bolsa, por exemplo, pode se tornar uma verdadeira arma. A pessoa perde o controle porque a mala foi arremessada ou porque foi pegar um objeto ali e perdeu o controle da direção do veículo. Então são todos esses itens interessantes, obrigatórios e necessários para que se tenha uma viagem mais segura, para que a pessoa vá e retorne para seu destino ileso. Tudo isso é uma questão de segurança. É importante, é prioridade. E entre todas as bagagens da lista, a segurança vem em primeiro lugar. É importante que a pessoa faça um checklist no seu veículo. O sistema de iluminação, como que estão os faróis, se estão queimados, se não estão queimados. Sistema de sinalização, setas, por exemplo. Itens de segurança do veículo, como sistema de freios, faça uma checagem. Sistema de pneu. Pneu é fundamental. Esses itens, antes de pegar a viagem, esses itens de segurança, essas precauções, são importantes. E durante a viagem é a prudência na condução do veículo. A prudência em não ultrapassar o local proibido, não dirigir depois que ingerir bebida alcoólica, nunca utilizar o telefone celular na condução do veículo, não utilizar somente falar, mas também o manuseio, que é digitar, é ler mensagem. São itens fundamentais e importantes para poder evitar acidentes. Então, vamos lá.